Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Maicon aqui, você está no Praticando Matemática, o maior e o melhor canal de matemática para provas militares do Brasil, beleza? Nesse vídeo, vou fazer uma revisão bisurada com resolução de 10 questões no estilo da prova da EA. Separei questões lindas, bonitas e formosas que você precisa saber para se deparar com alguma coisa parecida na prova e conseguir acertar. Então, tem vários assuntos, está bem top. Vamos para cima com determinação e já chega deixando o like da aprovação. Por quê? Porque aluno que vai ser aprovado, deixa like no começo do vídeo, beleza? Vamos partir para a resolução das questões? Aqui embaixo, você vai ver o tempo de cada questão e cada assunto que está sendo resolvido nessa aula e eu quero ver você comentar quantas questões você acertou aqui nos comentários, beleza? Combinado? Vamos para cima, vamos que vamos, valeu! A figura abaixo, as figuras abaixas são formadas por palitos. Observe que o número de palitos necessários é dado em função do número de triângulos que se quer formar. O número de triângulos que se pode formar com 41 palitos é... Então, vamos lá, olha só. Um triângulo usou 3 palitos. O primeiro triângulo usou 3 palitos. O triângulo 1. O triângulo 2 usou quantos palitos, galera? 5. O triângulo 3 usou quantos palitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, observa que o número de palitos, 3, 5, 7, forma uma progressão aritmética. Então, fica mais 2, mais 2, mais 2 e por aí vai embora. Então, o número de palitos ali está formando uma progressão aritmética. O termo, olha só, agora que está aqui o Mandrake, né? Esse camarada aqui é o A1, esse camarada é o A2, esse camarada é o A3. Tanto que se você completar aqui, botar aqui mais 2 palitos, você vai ter ali 4 triângulos. Então, o termo, se é o primeiro termo, tem 1 triângulo. Se é o segundo termo, tem 2 triângulos. Se é o terceiro termo, tem 3 triângulos. Se é o quarto termo, tem 4 triângulos e assim sucessivamente. Então, o termo fala quantos triângulos você tem, a posição do termo. Então, o número de triângulos que pode se formar com 41 palitos. Então, AN é igual a 41. A gente não sabe a posição. Se descobrir a posição do termo, você descobre quantos triângulos ele pode formar ali, né? Com aqueles palitos. Então, quem é o AN? É o termo geral da progressão aritmética. A1 mais N menos 1 vezes a razão, que vale quanto? 2. Isso tem que ser igual a 41. O A1 é 3. Então, 3 mais, faz aqui distributiva, 2N menos 2 é igual a 41. 3 menos 2 vai dar 1. 1 mais 2N é igual a 41. Na moral, 2N é igual a 41 menos 1. 2N é igual a 40. Conclusão, o N vai ser igual a 40 sobre 2, que é a mesma coisa que 20. Então, eu posso formar 20 palitos. 20 palitos, não. 20 triângulos. Pegou a lógica? Maneira, né? Muito boa essa questão. Muito boa. Está vendo? Jogadinha Mandrake. Não é tão Mandrake assim, mas tu vê que é interessante, né? A posição do termo fala quantos triângulos você tem. Muito maneiro. Se 2 elevado a M é igual a 3, log de 54 na base 2 é igual a... Maneira essa, hein? Log de A na base B, a gente sabe que é X. Então, B elevado a X é igual a A. Olhando isso aqui como parâmetro, a gente não está com a mesma coisa aqui? A gente não está com a mesma coisa aqui? Então, esse camarada aqui, se você escrever como log, fica log... Log de quanto? De 3 na base 2 tem que ser igual a M. Perfeito? Então, log de 3 na base 2 tem que ser igual a M. Ele te falou um log, só que escrito pela definição. Agora, qual é o jump? O jump é você trabalhar com esse log aqui de 54 na base 2. Então, quando é um log numérico, ele dá um log e fala um log numérico, qual é o principal artifício que a gente utiliza para poder brincar? Fatoração, né? Então, fatora 54, por 2 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, você vai ter que o 54 é 2 vezes 3³. E aí, agora começa a mágica, né? É que começa a mágica acontecer. Por que é aqui que começa a mágica acontecer? Porque vai ficar log de 2 vezes 3³ na base 2. Como eu tenho um produto no logaritmando, a gente separa isso como o quê? Como uma soma. Então, como eu tenho um produto no logaritmando, você separa isso como uma soma. Então, fica log de 2 na base 2 mais log de 3³ na base 2. Log de B na base B sempre é igual a 1, pequeno gafanhoto. Então, aqui vai ser igual a 1. E aqui eu tenho um expoente no logaritmando. Eu posso dar o petelecão, beleza? Então, isso daqui você pode dar um petelecão. E vai ficar 3 log de 2... De 2 não, né? 3 log de 3 na base 2. Caiu por terra. Por quê? Porque log de 3 na base 2 é igual a M. Olha que bonito! Então, fica 1 mais 3M. Ou 3M mais 1, que bate com a gloriosa letra B. Essa é uma questão clássica, linda, bonita, cheirosa, que pode cair na sua prova. É muito clássica. Só de dar o log invertido aqui, cara, na definição já, bandão e um monte de gente. Maneira, cara. Questão excelente. Excelente. Numa fábrica de lâmpadas, o controle de qualidade retira 3 lâmpadas ao acaso. De uma amostra de 15 lâmpadas, das quais 5 são defeituosas. Comando a probabilidade que nenhuma seja defeituosa. Aí tu vai falar. Probabilidade. Questãozinha de probabilidade. Ele tem 15 lâmpadas, das quais 5 são defeituosas. Então, eu vou colocar assim. Lâmpadas boas. 10. Lâmpadas ruins. Com defeito. Defeituosas, né? Boas. 10. Defeituosas. São 5, né? De acordo com o próprio enunciado. Probabilidade. Probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis. A probabilidade de ele retirar 3 lâmpadas e nenhuma delas seja defeituosa. Então, vamos fazer por partes. Quando ele tira a primeira lâmpada, essa lâmpada tem que ser boa. Beleza? Então, eu tenho 10 lâmpadas boas de um total de 15 lâmpadas. Perfeito? Então, isso daqui. Primeira lâmpada. Por que eu estou multiplicando? Porque ele vai tirar uma lâmpada e a outra lâmpada e a outra lâmpada. Questão de probabilidade de eventos sucessivos. Com probabilidade de eventos sucessivos, pequenos gafanhotos. Então, o que acontece? Ele vai tirar uma lâmpada e tem que ser boa. Então, eu tenho 10 opções de 15. Aí, uma vez que eu já tirei uma boa, cara, são 10 boas. Uma já foi. Sobram 9. De um total de quantas lâmpadas agora? Ih, Maicon. De 15? Não. 14. Pegou a visão? Por que 14? Porque uma lâmpada já foi retirada. Então, fica 9 de 14. Tirei duas lâmpadas. Quantas boas ficaram? 8. De um total de quantas lâmpadas? 13. Sacou? Então, aqui. 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 É a segunda lâmpada. Aqui. É a terceira lâmpada. Tudo bem? Tá, ó. Primeira lâmpada para sair boa. Segunda lâmpada para sair boa. Terceira lâmpada para sair boa. O que a gente pode fazer aqui? Dar uma simplificada em algumas coisas, né? Por exemplo, ó. O 10. Eu posso simplificar com o 14. Show de bola? Que aí eu vou ficar com 5 vezes 9, vezes 8. Aqui vai ficar 15, vezes 7, vezes 13. Show de bola? Tranquilo? Aí você continua aqui as simplificações, né? Ó. 5 com 15 eu posso simplificar. Fica 9, vezes 8. O 5 vai dividir por 5 em cima e embaixo. Vai dar 1, né? Aí fica aqui 5. 5 não. Perdão. 3, né? Que é 15, dividido por 5, né? Então, aqui fica 7, 3, 13. O 9 você simplifica com 3. Então, fica 3, vezes 8. E aqui 7, vezes 13. 3, vezes 8 vai ser igual a 24. E aqui embaixo vai ser igual a 91. Ah, Michael, eu queria fazer com a calculadora. Ah, se você quiser fazer com a calculadora, você vai fazer com a calculadora ali. Mas está em fração, por isso que eu tive que fazer assim. Então, aqui fica a gloriosa letra E. A área lateral de um cilindro equilátero cuja seção meridiana é igual a 81 cm². Galera, o que significa isso? Quando o cilindro é equilátero, cara, significa que a seção meridiana, que é essa seção aqui, ela é um quadrado. Então, o que ele está falando? A área lateral de um cilindro equilátero significa isso. Aqui você vai ter um quadrado de lado 2R. Essa é a definição de cilindro equilátero, que é a seção meridiana, que é aquela que você faz assim, é um quadrado. E ele falou que a área desse quadrado é 81. Então, a área da seção meridiana é 81. Então, o lado daquele quadrado, a área daquela seção é 2R². Ele está falando que isso é igual a 81. Então, eu vou ter que 2R é igual a raiz quadrada de 81. Porque esse quadrado tem lado 2R, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Então, 2R é igual a raiz de 81. 2R é igual a 9. Então, o meu R, que é o raio, ele vale 9 sobre 2. Mas como é que eu calculo a área lateral desse camarada? Do cilindro, né? A área lateral de um cilindro, galera, que eu vou chamar de SL, ela é 2πR vezes a altura. A área lateral de um cilindro é isso daí. Como ele é equilátero, fica 2πR, e a altura aqui também é 2R. Agora, olha que maneiro isso aqui que eu vou fazer. Como isso aqui é uma multiplicação, eu posso manipular a ordem dos fatores e não altera o produto. Então, eu posso puxar esse R para ficar com 2. E aí, 2R e 2R eu já tinha encontrado. 2R é igual a 9. Então, ao invés de eu trabalhar com R quebrado, eu jogo 2R, que é inteiro, que é mais fácil. Então, você fica aqui com 9 vezes 9 vezes π, o que vai te dar como 81π. Top, né? Perfeito? Maneira a questãozinha, né? Olha que interessante, olha que parada maneira. Se você pensar, a área lateral de um cilindro equilátero sempre vai ser 2π. Olha agora que bagulho que vai explodir a mente de vocês. Faz atenção. 2πR vezes a altura que é 2R. Então, a área lateral, isso aqui vai explodir a mente de vocês agora. A área lateral de um cilindro equilátero vai ser sempre 4, que é 2 vezes 2, R vezes R, 4R² vezes π. A área de um cilindro equilátero, área lateral, né? Sempre vai ser 4πR² vezes π. Como ele falou a área da seção meridiana, cara, a área da seção meridiana sempre vai ser 2R², que é 4R². Então, ele já tinha dado o valor. Era só você acrescentar o π no final. Está vendo? Mas eu não quis fazer isso no começo porque isso é um bagulho muito, muito específico. É melhor você lembrar a definição do que lembrar o bisu. Então, é melhor você saber fazer no braço do que saber direto. Então, no cilindro equilátero, sempre é esse aqui, a área lateral. Um polígono regular cujo ângulo externo mede 24 graus tem lado... Vamos lá. Qual é esse polígono? Primeiramente, num polígono... Vou colocar aqui só um pedaço. O ângulo interno somado com o ângulo externo... Ângulo interno mais ângulo externo sempre vale 180 graus. Então, o que acontece? O ângulo interno eu não sei, o ângulo externo é 24, e aí vai valer 180 graus. O ângulo interno vale 180 menos 24. O ângulo interno vai ser igual a quanto? O ângulo interno é 156. Aí, você pode fazer o seguinte... Calma aí, deixa eu ver. Acho que eu tomei o caminho mais longo, sem querer, gente. Panguei aqui. Porque aqui eu vou ter que fazer a soma dos ângulos internos dividido por N é igual ao ângulo interno. Porque a soma de todos os ângulos internos de um polígono regular dividido pelo número de lados vai dar o valor do ângulo interno. Só que tem um outro jeito que eu panguei aqui. Foi mal, gente. Não precisava fazer isso tudo, não. Não foi bom para revisar. No polígono regular, o número de lados é 360 dividido pelo ângulo externo. Porque a soma dos ângulos externos é sempre o quê? 360. Então, se eu dividir 360 pelo ângulo externo, já vai me dar direto o número de lados. 360 dividido por 24. Não, verdade é o contrário, né? Espera aí, perdão. Verdade é o contrário. O ângulo externo é igual ao 360 dividido pelo número de lados. Porque todos os ângulos externos vão ser iguais. A soma deles vale 360. Então, se eu pegar 360 dividir pelos dois lados, eu vou ter quanto vale cada ângulo externo. Aí, você vai lá e troca. É daqui que vem, né? Vamos fazer o bagulho direito, né? Aí, você sobe o N e faz isso daqui. Show? Você faz a troca ali, né? Porque o ângulo externo é 24. Alexa, quanto que dá 360 dividido por 24? 360 dividido por 24 é igual a 15. 15. Beleza? Que bate com a nossa gloriosa letra B de bola. Deixei o inimigo agir. Deixei o inimigo agir. Ó, rapidinho. Dois avisos importantes. O primeiro é se você já fez a sua inscrição e deixou o likezinho maroto. Show? O segundo é que se você está se preparando para a prova DA, quer um curso de matemática do zero ao avançado com tudo o que você precisa ou até mesmo preparatório com as quatro disciplinas da prova, nossa plataforma, o link vai estar na descrição e eu te convido a conhecer o nosso método. O gráfico representa uma função definida no intervalo de menos 3D. que é o domínio. A imagem. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Olha para mim. Olha para mim. Chama no zoom. Olha para mim aqui, pequeno gafanhoto. Olha só. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar. Olha só. Olha só. Quando ele falar imagem numa função, você assassina o português para salvar na matemática. Estou para falar que praga é essa? Que isso, Michael? Quer me lascar em português? Não, não. Não quero te lascar em português. Eu só quero que você lembre da jogada. Imagem. Imagem. Você escreve assim, imagem com Y. Para você não esquecer que quando ele fala de imagem, está falando do eixo Y. Show de bola? Então, quando ele falar de imagem, você vai falar imagem, 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 com Y. Aí você vai ver aonde o seu gráfico tem correspondência no Y. Então, 2 até o 5. Eu tenho algum valor acima do 5 que eu consiga pegar no gráfico? Não. Algum valor abaixo do 2 que eu consiga ter interseção com o gráfico? Não. Só aqui, né? Aqui tem esse, aqui tem esse. Então, a imagem está entre menos 2 e 5. Letra C. Questão clássica demais, camarada. Clássica demais. Então, lembre-se. Assassine o português para salvar na matemática. Beleza? Considere as assertivas a seguir e assinale a opção incorreta. Tá legal? Tem gente que se amarra em fazer errado esse tipo de questão, né? O bagulho fala incorreto. O cara vai lá e marca correta. Pô, mas está escrito incorreto. Aí, ele olha, ó. Ele lê correto, aí vem aqui, ó. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Correto. Letra A. Eu vou embora, tchau. Ele quer incorreta, galera. Todo quadrado é um retângulo? Verdade. Mas nem todo retângulo é um quadrado? Verdade. Todo quadrado é retângulo. Por quê? Para ser retângulo, é o quadrilátero paralelogramo que possui quatro lados iguais. Perfeito? Todo retângulo é quadrado? Não. Vão ter retângulos que não são quadrados. Belezinha? Em todo paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Verdade. Definição. E um triângulo equilátero, ele possui três ângulos de 60. Verdade. Definição. Todo quadrilátero também é um losango. Não, 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 não. Losango é um tipo de quadrilátero. Então, cuidado. Não vá afobado. Leia o comandito. Imagina você perder uma questão dessa na prova por pura falta de leitura. Não. Não faça isso. Não faça isso. Beleza? Então, aqui é a letra D, porque ele quer a incorreta. Uma loja de eletrodomésticos paga mensalmente aos funcionários que trabalham no setor de vendas R$ 800,00 mais 5% de comissão. Opa! Salário. Vou botar salário, não. Vou botar pagamento. É o quê? R$ 800,00 mais 5%. O que é 5%? 5 sobre 100. Por venda. As comissões são calculadas ao final de cada mês, contabilizando as vendas no período de cada vendedor. Carlos. Carlos, que é do setor de venda, contabilizou um total de R$ 20.485,00 de produtos vendidos por ele. O salário de Carlos nessa loja vai ser... Vamos ver qual é o salário de Carlos. Já deu pra ver que o salário de Carlos vai ser meio bosta, né? O cara vendeu R$ 20.000,00 pra loja e vai ganhar quanto de salário? A comissão do cara é 5%, podia ter umas bonificações, né? Vendeu R$ 10.000,00, ganha mais R$ 1.000,00. Podia ter umas bonificações aí pra dar uma moral pro Carlos, né? Pô, Carlos vendeu bem ali, pô. Podia ter uma bonificaçãozinha aí legal pro Carlos, né? Pô, o cara vendeu R$ 20.000,00. Você podia ter umas metas, né? 5% e se bater a meta de R$ 10.000,00, ganha um adicional de R$ 400,00 pilinha, pô. Sei lá, uma parada assim. Vamos lá. R$ 800,00 mais 5%, que é 5 sobre 100. Dá pra se simplificar? Dá, mas eu vou colocar aqui. E depois eu simplifico. R$ 20.485,00. Show do milhão? Então, vou simplificar aqui. Vai ficar R$ 800,00, R$ 20.000,00. Opa! R$ 20.485,00. Simplificando por 5 ali, vai dar 1 sobre 20, né? Vai dar 20. Então, vai dar R$ 800,00. Essa continha tosca aí. Alexia, quanto que dá R$ 20.485,00 dividido por 20? R$ 20.485,00 dividido por 20 é igual a R$ 1.024,25. Beleza? Vai somar ali, vai ficar R$ 1.824,25. Letra E. Uma alternativa que eu fiz à Alexia, né? A galera às vezes não gosta, mas... Uma alternativa pra você fazer essa conta aqui é embaixo você fazer com 2 vezes 10, beleza? E aí você divide o valor por 2 e dividir por 10 é fácil. É só andar com a vírgula em uma casa pra esquerda. Show? Então, você vai encontrar R$ 1.024,25. Você vai encontrar R$ 10.242,50 na metade e depois dividindo por 10 é andar com a vírgula em uma casa pra esquerda. Show de bola? Vamos pra mais uma questãozinha aqui. Essa aqui é clássica, hein? Essa questão é o nosso famoso triângulo de Ramsés. O triângulo... Vou te dar o bizu supremo. Se você ainda não sabe, triângulo de... Cadê ele? Vamos puxar ele pra cá. O triângulo egípcio de Ramsés. Maicon, por que que é triângulo de Ramsés? Que é o triângulo egípcio, pô. Que é o triângulo egípcio, pô. Pega a visão aqui, pô. Que horror, cara, aqui, ó. Pega a visão, mané. Pega a visão. É o triângulo egípcio. O que que é o triângulo egípcio? Vou te explicar. É o triângulo retângulo que possui um ângulo de 30, outro ângulo de 60 e, obviamente, um ângulo... Beleza? Um ângulo de 90. Sendo que, por razões trigonométricas, né? Seno, cosseno, bibi, bibi, bobó, bobó, aquelas brincadeiras todas de cantar re, 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 ro, ro, ro. Você vai ter que quem está na frente do ângulo de 30, se a hipotenusa for 2x, por exemplo, quem está na frente do 30 é sempre a metade da hipotenusa, que é x. E quem está na frente do 60 sempre vai ser o quê? O x raiz de 3. Então, qual é a parada? Num triângulo com essa configuração, a hipotenusa tem um valor. Quem está na frente do 30 é sempre a metade. E quem está na frente do 60 é sempre esse valor da frente do 30 multiplicado por raiz de 3. Beleza? Então, o que acontece? Se você for malandro, o que você vai fazer? Tem muitas coisas para fazer, né? Deixa eu ver se tem um outro caminho aqui não muito usual. Só para a gente ver se a visão de você está além do alcance. Olha só. Prensa comigo o seguinte. Nesse triângulo aqui, deixa eu fazer um desenhozinho dele petito. Aqui é 90. Aqui é 60. Aqui vai ter que ser o quê? O 30, né? O que vai acontecer? Como o tudão aqui vale 12, só que até aqui vale x, quem vai ser esse pedaço daqui? Tudo vale 12, até aqui vale x. O que vai sobrar para ficar aqui embaixo, nesse pedaço aqui? 12 menos x. Concorda comigo? O tudão vale 12, aqui vale x. Quem vai sobrar para esse pedaço aqui? O pedação menos esse pedaço. Vai dar o que está aqui. 12 menos x. Quem está na frente... Presta atenção. Quem está na frente do ângulo de 60 é sempre esse valor aqui vezes o quê? Raiz de 3. E quem está na frente do 30 é sempre a metade da hipotenusa. Agora, deixa eu pensar aqui qual que é o caminho mais rápido. Porque a gente tem uma brincadeira aqui legal, que é o seguinte, né? Se eu faço aqui com o suplemento, o que acontece? Aqui dá meia volta. Se aqui é 60, aquele verdinho ali, ele vai ficar sendo o quê? 120. Agora, ó... Presta atenção. Está maluco? Olha isso aqui. Isso aqui é muita baixaria que eu vou fazer agora. Você tem que estar ligado aqui em mim, ó. Presta atenção. Se aqui é 120 e aqui é 30, aqui em cima... Vou até pintar aqui, ó. Aqui é 30. Aqui em cima também vai ter que ser 30. Ai, Maico, me pede! Suplementar. Tudo bem? Suplementar. Tudo bem? Suplementar. E aí, esse triângulo aqui que eu estou pintando para você, ele vai ser isoiseless, porque aqui é 30 e aqui é 30. Os ângulos da base são iguais. Então, esses dois lados aqui precisam ser iguais. Então, aqui é igual a esse aqui. Então, aqui também é x. Então, se aqui é x, aqui também é x. Perfeito? Só que olha que parada maneira. Se aqui, olhando no egípciozinho aqui, no pitito egípcio, belezinha? Olha só. 12 menos x é quem está na frente do 30. Se isso aqui não é a metade da hipotenusa... Você concorda comigo? Isso daqui não é a metade da hipotenusa? Então, eu posso falar que a hipotenusa é 2 vezes 12 menos x. Posso falar que é o dobro, né? Quem te viu aqui no Ramses? Presta atenção. Se aqui é x, aqui é 2x. Se aqui é 12 menos x, então aqui é o dobro, pô. Só que olha que maneiro. Olha que maneiro. Esse pedaço é exatamente esse pedaço aqui, pô. Esse pedaço é exatamente esse pedaço aqui. Esse pedaço é exatamente esse pedaço aqui. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Eu posso falar que 2 vezes 12 menos x é a mesma coisa que x. 12 vezes 2, 24. Aqui vai dar menos 2x igual a x. 24 é igual a x. Passo 2x para cá. 24 é igual a 3x. 24 sobre 3, que vai dar 8, é o valor do x. Ah, Michael, quis fazer por razões trigonométricas. Cara, dá no mesmo. Mas eu estou te mostrando outro caminho para você pensar um pouco. Tranquilo? Só um outro caminho para você pensar trabalhando com triângulos ramicéis. Essa questão aqui do 60 aqui, 30 aqui, 2 triângulos, pô, você já caiu 1 milhão de vezes em prova, tá? E aí, curtiu essa videoaula, cara? Espero que você tenha entendido tudo. Eu vou deixar aqui no final vários vídeos aparecendo, beleza? Para você poder continuar estudando e se preparando com a matemática para a prova da EA. Belezinha? Se você também quer se tornar membro do canal, o membro tem vantagens exclusivas como acesso antecipado a vídeos, beleza? Desconto exclusivo na nossa plataforma, entre outros benefícios. Então, se você quer se tornar membro, clica aqui no Seja Membro e venha fazer parte da tropa dos Pequenos Gafanhotos. Eu te vejo na próxima aula que está aparecendo aqui na tela já, já. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e fui!